Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos Mandela hein Bom dia xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca da NEM Querida, que absurdo, sonhei com você e acordei com o meu pau Querida, que absurdo, sonhei com você e acordei com o meu pau Querida, que absurdo, sonhei com o meu pau Querida, que absurdo, sonhei com você e acordei com o meu pau Vai te passar a vida